Nos feijos que tu tens Mães loucura e desperta Por onde é que tu andas Que não vem só nas terras Bem eu agora não me luto Nem me queira se enganar Hoje há horas para tudo Também há horas para amar As horas passam E não te vejo aparecer Fico tão triste por ver Que nunca mais chega a hora As horas passam E eu esprende na calçada Tu chegas sempre atrasada E às vezes quando as me amora Há um atraso eu já vi Neste amor, nesta afeição Não estamos junto de ti Nem mora que horas são 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 E as horas passam E eu esprende na calçada Tu chegas sempre atrasada E às vezes quando as me amora Talvez um dia eu não chegue àquela hora